Segura pra mim! Viu aí? Toca a música do China Norte de novo. Toca a música do China Norte. Segura! Tá vendo aí? Beijo do gordo! Brincadeira, você é do outro programa, não pode ficar falando de outra emissora não. Ó, vamos falar agora, deixa eu trazer agora informação importante. Aqui em Porto Velho a gente sabe que os crimes em relação a roubo de motos, a roubo de carros, tá demais. Eu mesmo fui vítima de uns vagabundos esses dias, arrombaram o vidro do meu carro, levaram mochila com um monte de coisa. E quem tem moto passa por esse medo constantemente. Todo dia, todo dia a gente ouve dizer que moto foi roubada, moto sumiu, estacionei a moto, voltei e não achei mais a moto. O que tem gente que trabalha com desmanche de moto roubada aqui em Porto Velho, não tá escrito. E volta e meia a polícia encontra esses desmanches, desmantela quadrilhas e isso aconteceu ontem aqui em Porto Velho. Mais uma quadrilha desmantelada pela polícia militar que encontrou o pessoal lá desmontando uma moto que tinha acabado de ser roubada aqui em Porto Velho. Os detalhes aqui agora no Rondônia Gente, vamos ver. Uma quadrilha especializada em desmanches de motocicletas foi desarticulada e quatro pessoas acabaram presas. Segundo a polícia militar, a guarnição recebeu uma denúncia de que uma motocicleta havia sido furtada. Com a informação, a polícia chegou até dois apartamentos localizados na rua Francisco Menezes, no bairro Socialista, zona leste da capital. O local servia como esconderijo para objetos oriundos de furto. Três homens e uma mulher foram flagrados desmontando o veículo e colocando as peças em outra motocicleta, possivelmente também furtada. A polícia descobriu que uma das pessoas presas, a mulher, estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Foram apreendidas também ferramentas e materiais utilizados para a adulteração de veículos. Os quatro foram detidos e encaminhados ao departamento de flagrantes. Você viu quanta coisa apreendida aí? É uma quadrilha que já estava realizando esses crimes há muito tempo aqui em Porto Velho. Às vezes se você teve alguma moto roubada, alguma coisa, vale a pena você passar lá, vai que tem alguma coisa sua ali. Olha aí, os bonitões, né? Sabe o que eu fico doido da vida? E eu já passei por isso, é que a gente que trabalha, que compra a moto, paga parcela após parcela, suado, todo mês vai lá e paga, paga, paga. Aí me vem um pessoal como esse daí, leva a moto em questão de segundos, né? O seu bem, o seu patrimônio. Eu vou falar, é de ficar encabulado, é de ficar com raiva, sabe? Por isso que o bandido quando se dá mal, eu não tenho tom. Porque o bandido quando se dá mal é um a menos pra te roubar, pra te ferir, pra te machucar, pra entrar na sua casa, é um a menos que não vai levar o seu patrimônio. Sabe? O tal do bandido, o tal do criminoso, eu vou te contar. Tá aí os bonitões agora, todo mundo atrás das grades, descer lá pro casão, né? Descer todo mundo lá pro casão. Olha aí, ó, as motos que já estavam sendo desmontadas. Rapaz, isso depois que é desmontada, tem moto que vai pra Bolívia, o pessoal não acha nunca mais. Deus, sabe? Parabéns aí a Polícia Militar por mais essa apreensão e pela prisão também desses criminosos aí. Vou te contar, viu?